Vocês estão treinando para conduzir homens e mulheres, para liderar as suas frações. Além da forte característica da vibração do infante, temos as características de bravura, de tenacidade, que foram características herdadas pelo patrono Brigadeiro Sampaio e que nós usamos todos os dias para cumprir nossas missões diárias e também no terreno. Acesse nossos redes sociais. Inscreva-se no nosso canal.